O que eu quero no Dia Internacional da Mulher? Consciência, respeito, equidade salarial, fim do assédio sexual de todas as formas, fim do racismo. Você, homem, mulher, sociedade, governo, é capaz de me dar esse presente? Reconhecer verdadeiramente que temos todos e todas os mesmos direitos? Que esse dia te estimule a perceber e mudar isso? Se sim, eu agradeço desde já em nome de todas nós. Obrigado.